Opa, Ricardo Sandro aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indeatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar três motivos de por que que talvez você não está conseguindo ter uma boa postura. Por que que o seu violino não está encaixando bem aqui e você está tendo dificuldade nisso? Presta atenção, assiste até o final. Bom, antes não se esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo, compartilha e deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou, qual está sendo a sua experiência, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sandro, nesse momento aqui, não sei se ainda mais, a hora que você está vendo, não sei se ainda mais, a gente está fazendo uma promoção lá de uma corda, um jogo de cordas Alfa Yui do violino e uma espalheira lá no meu Instagram. Corre lá, manda uma mensagem para você saber como fazer para participar, certo? Bom, Ricardo, por que que o violino, por que que talvez eu não estou encaixando bem o violino, eu não consigo ter uma postura boa? Nossa, eu vejo violinistas sempre com uma postura muito boa, segurando o violino muito bem aqui e tal, o violino reto, o violino não está caído. O que que pode estar acontecendo? Três motivos. Primeiro, é o tamanho do violino pode ser, tá bom? Dependendo se você não é adulto, se é uma criança, se é o seu aluno que você está tentando entender por que que não está conseguindo a postura dele boa, às vezes ele está com um violino maior do que era para ele estar. Então, às vezes é um adolescente, às vezes é uma criança até de, sei lá, 13 anos, mas tem uma estatura já menor um pouco, e ela está usando um violino 4 quartos, 4 barra 4, um violino inteiro, como esse daqui, e aí o violino fica grande, ela não consegue ter uma postura bonita. Agora, segundo motivo, o que que pode estar acontecendo? Você pode estar com a espalheira errada para você, tá bom? Você pode estar com a espalheira errada. Essa espalheira, por exemplo, espalheira cum, é uma espalheira mais baixa, para quem tem menos pescoço, assim como eu, que sou mais gordo aqui, então não tenho tanto pescoço. Quem é mais pescoçudo, tem um pescoço mais fino, mais comprido, necessita daquelas espalheiras um pouco mais altas, que tem um pouco mais de ajuste, tá bom? Para poder ficar bom. Então, uma coisa pode ser o modelo da sua espalheira, e outra coisa que pode estar acontecendo, às vezes, é o ajuste da espalheira. O ajuste de um lado e do outro. Tem um vídeo sobre o ajuste da espalheira. Vou deixar aqui o link do vídeo, se ele já saiu, tá bom? Eu já gravei esse vídeo, mas não sei se quando você está assistindo esse, já saiu de ajuste. Se saiu, eu deixei aqui em cima o link para você aí. O ajuste, né? Um lado tem que ser mais baixo que o outro, enfim. Então, outra causa de o violino não estar colocando, a segunda é espalheira errada. Ou o modelo, ou o ajuste da espalheira não está certo. E agora, o terceiro motivo que ninguém se atenta para isso. Por que que eu posso estar... Eu já vi a espalheira, o ajuste está certinho, o tamanho do violino está certinho, e eu continuo não conseguindo ter uma boa postura. Ricardo, o que pode ser? A sua queixeira. O modelo da sua queixeira. Então, repara isso se você dá aulas no seu aluno. Às vezes o seu aluno não está conseguindo, está tudo certinho, espalheira, espuminha, enfim, qualquer coisa. O tamanho correto do violino, mas ele não consegue segurar certinho. O problema, às vezes, pode estar na sua queixeira. Ah, mas como assim, Ricardo? Existe a queixeira central, existe o modelo, esse modelo aqui que eu estou usando, existe uma que é mais alta aqui atrás. Então, aí vai depender dessa parte do corpo de cada um para encaixar bem. Tá bom? Alguns são mais magros, outros são mais gordos, alguns são mais queixudos, outros são menos... Tem menos queixo pontudo, enfim. Então, repara no ajuste da sua... no modelo da sua queixeira do violino. Tá bom? Isso aí pode estar te atrapalhando. Não sai comprando já. Procura um luthier, procura algum lugar ou experimenta de outros colegas que você vê que é diferente. A espaleira, a queixeira, coloca no seu, testa primeiro, para depois você validou. Ah, puxa, agora está bem legal. Aí você vai lá e compra a queixeira que melhor se encaixa para você. Tá bom? Então, esses são os três motivos que o seu violino pode estar... não está ficando numa boa postura. Tá joia? Não se esquece, arroba Ricardo Sandro aí no Instagram, deixa o seu comentário aqui e vamos trocando ideia através dos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.